E aí Beleza tio, bom vir aqui então Citar o jogo que todo mundo fala que é Resident Evil de verdade né Essa aqui é essa que começa mesmo é Ih mano, isso aqui é jogo pirata, tô levado isso aqui é piratão, tá na cara que é pirata ó Ah, caco mano, isso aqui é antigo viu Rapaz Então vou lá Pelo menos não tá traduzido né, ao menos isso Jogo velho desse aqui, tá em português é um milagre viu Ah, tem dois bonecos pra pegar e Não tem o linho, como assim mano Oxi, tem a deal e não tem o linho, como assim Que jogo de merda é esse que não tem o linho Ah, na moral né, já de cara já vi que o jogo não vai abraçar Já tô vendo tudo, povo dizendo Ah, que isso aí é Resident Evil de verdade Ah, boa só ver né Esse povo é muito é chorão Ah, tá português ó Melhor que pelo menos alguma coisa que preste né Gente ó, dá até pra ver os quadrados na animação, ó pra isso ó Não sei nem como é que esse cara joga hoje em dia um jogo desse cara Esse aqui é velho e esse cara tá jogando E aí O jogo tem que ser tão viagem que bota tem que gravar com Live action pra poder parecer que a animação é bonita né Rapaz aí ó, os cara tem que gravar vídeo Pra poder o jogo ficar parecendo que tá bonito É né Mas não sei, acho que não vou ver essa animação não Tá demorando isso aqui Vou ver essa animação não cara Sai fora Vai demorar Ai meu tempo tá com medo Tu já marcou o tempo aqui não foi? Tu já marcou o tempo? Com certeza já marcou? Ganhar dinheiro dos outros É isso mesmo É isso mesmo Vamos ver um pouquinho da animação Depois eu vou tirar Não vou deixar não Porque aí Rapaz, olha o que É muito velho mano Isso aqui parece VCD VCD é antigaço ó VCD era do tempo de locadilão house viu Ó, imagem de qualidade de VCD Isso aqui já era pra tá HD mano Ei, vem aqui Parece que tá até não pegando o play 2 Mas era pra tá melhor isso aqui Acho que até emulador pegar melhor esses negócios Ah, mas boa lá mano Não vou ver isso não Tá demorando demais Agora eles fugiram pra dentro da mansão Que é pra dar medo isso aqui Até parece que esse joguinho dá medo Até parece Ah, mano Que negócio feio Cara, dá pra ver os quadradinho Ai ai, dá pra ver os quadradinho mano Como é? É, uma sala de jantar Descobri o Brasil Nossa, vou ver aqui agora Não tem nem tutorial ensinando como é que joga Como é que eu vou fazer aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? é um pouco feio é ruim de jogar e não tem nem tutorial ensinando como é que joga na moral mano e não enrola a única coisa que presta aqui é que o jogo tá legendado é o que para ficar pau lá em volta ah tá aí vou ver aqui vou ver se eu consigo andar nisso aqui né pera aí tem que ver aqui ah eu sempre esqueço não é que faz para aí e está trancada beleza trancada faz aqui vou vir outro lugar aqui para ver eu vou ver aqui ela nem dá para ver as coisas mano vou ver aqui o que o que é isso cara esse aqui é um caçote é uma an que que eu passei isso aí e até o sangue é feio maluco cara o maluco o jogo é difícil ai choveu a mim ah tá aí pera 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 aqui onde é que atira aqui onde é que atira aqui pera aí onde é que bota a mira para atirar pera tá sem arma né cara tem que botar aqui equipar beleza aqui pera aí pera aí acerta atira aí sai sai solta o site aí morreu eu não vou naquela porta não vou voltar aqui porque eu acho que tá tudo fechado lá bora voltar para cá para ver qual é de mesmo bateu boneco boneco voltou nossa vai dizer o que que não me volta é ai 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 viu ok ela tem que voltar para lá é ai meu de céu eu quero ver como é que vem esse negócio de correr aqui o cara é muito ruim pera calma pera aí mulher oh que negócio tá bom e agora e ver aqui pera 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 ah tinha que subir escada aqui ó afe difícil nossa cara como é que os caras jogam um jogo desse velho e por isso que o jogo de câmera fixa não presta mais para que jogar jogo de câmera fixa e ver aqui e mandou lá em volta pode ser de volta aqui para ver se já mudou alguma coisa ai encontrou alguma coisa encontrei só olha vou calar minha boca viu esse aqui é aquele carinha né do revelations 2 cara tá muito frio no revelations 2 ta bem melhor que isso bom se ele for para o outro lado né bora para o de cá pera aí deixa eu ver aqui se eu consigo ai que que negócio ruim de jogar ai meu deus de céu nossa esse aqui não era nem para existir vei oxi esse negócio de câmera fixa ah pera aí ai tem isso aqui ai entra aqui eu usei o grampo legal usei o grampo e para que esse negócio de porta mano cara onde isso aqui velho eu não vejo nada aqui ó não da para ver nada fica toda hora ao dano eita peru fio de uma égua e agora sai 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 afe sai desgancha ai pera pera aí pera aí pera aí ah esse aqui spray medicinal que deve ser para curar sai 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 afe de uma égua sai que noia olha o spray que cura até também o spray feio nem reconhecia que era spray rapaz é feio viu rapaz pera 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 tem um negócio aqui ai ah ta ainda bem que eu vi isso aqui ó uma erva rapaz que graça ficou feio tá bom vir aqui né mas aqui amarelo bom ah o boneco fica na parede nossa antis não tape do desco Sai, sai Porra, sai Aita, porra Vem outra ali, tá trancado E agora, ferrou, tá trancado Pega, sai daí Sai, ah, pronto Trancou, até que enfim Mano, esse jogo é muito Muito ruim, mano Vou ter esse jogo daqui, ó Ao menos aqui eu posso matar, né, será que eu mato isso aqui? Aí, matou, será? Matou Ah, tem outra erva ali Peraí que eu pego Acho que não vou precisar de outra não Não sou ruim, sou jogador bom Será que tem aqui? Ah, então O que é isso aqui no chão? Será que pega? Olha pra isso, olha como é que eu já tô Um tiro, véi Puxa, um tiro Será que é o que? A máquina de salvar, né? Eu nem posso salvar o jogo, velho Ah, na moral Oxe, oxe, oxe Nem pode salvar Tem que ter itemzinho pra salvar jogo Ah, na moral, mano Esse aqui é jogo de devolvou o quê? Ah, o jogo não tem o linho, cara Não tem o linho pra jogar Jogo com essa mulher aqui Ah, nem sei mais o que tem que fazer aqui, ó Entra aqui, não tem nem como Ah, tem que tentar apertar toda vez que vai pros lugares Nossa, pra que isso, véi? Já tá no play 2, pelo menos Tá imulando aqui, já é pra tá melhor Ah, tem outro bicho ali O que é que deu aqui? Ô, mano, deu o que daqui? Peraí O que é que deu aqui, rapaz? Ah, bom, melhorou Peraí, deixa eu ver aqui Ah, merda Só tem um tiro Sai Ah, na moral, mano Tira esse jogo daqui, véi Oxe Jogo ruim é esse, véi Não pode tirar o quê, véi? Não pode tirar com o meu ar o quê, véi? Não vou gastar meu tempo com isso aqui Nem vou botar mais tempo nisso aqui, véi Bota o que eu ativou o 4 aqui, na moral, pô Só pode tirar com o meu ar o quê, véi? Oxe, jogo é muito ruim Vou jogar mais não Peraí Não quero jogar mais não Deixa aí, deixa pro moleque jogar Que eu não vou jogar com esse jogo, não Jogo ruim da porra, véi Na moral mesmo, tira isso É muito ruim esse jogo Oxe Como é que você disse isso aqui, é o quê? O jogo não tem o boneco melhor do jogo, que é o Linho Aí, você quer dizer que o jogo é bom? Ah, na moral, bicho Como é que os caras jogam um jogo desse, rapaz? Jogo feito todo quadrado As animações são feias O boneco é ruim de jogar Essa câmera é feia O boneco é botadinho O grande merda é adio, rapaz Bora Era pra ter jogado com o Chris Por isso que eu morri Se eu tivesse... O dia é fraca demais Botava pelo menos a Ada aqui Já se envia pra jogar com a Ada Mas é isso aí, mano É isso aí, pô Valeu Esse aqui foi o vídeo de um jogador Nutella Jogando Resident Evil pela primeira vez E aí, se vocês curtiram? Se vocês curtiram, se inscreve no canal aí Porque vai ter também Pra outros jogos Que eu vou estar fazendo aqui a primeira vez Você vai ver seu vídeo de zueira, tá ligado? Nada de maldade Bom, é só curtir esse vídeo, beleza? Então aí, se você gostou Se inscreve no canal A gente se vê em outros vídeos Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL